O que que tu espera que aquele produto ou serviço que tu comprou vai entregar pra ti de resultado? Isso é sucesso pro cliente. Sucesso pro cliente é eu como empresa vender um produto ou um serviço por um cliente e eu entregar pra esse cliente o objetivo que esse cliente espera a partir do que eu vendi lá atrás. Então, como sucesso do cliente, como metodologia, preciso sempre buscar o sucesso do meu cliente com aquele produto ou serviço. E daqui a pouco, aquele cliente não seja ideal pra ter sucesso e daí eu tenho que bloquear aquele cliente. Não vai ter sucesso nunca, então vai ser um cliente detrator, vai falar mal da minha marca e eu tenho que calibrar a entrada de novos clientes. Dizer assim pro marketing e vendas, esse cliente aqui não tem sucesso, ele tá falhando e ele tá achando que a gente vai entregar isso. Talvez não ficou claro pra eles o que que a gente faz, então ele não vai ter sucesso. O que que é sucesso do cliente? Entregar o resultado que o cliente espera. Fazer com que o cliente tenha a expectativa adequada com o uso do produto ou serviço e fazer com que ele atinja esse objetivo, porque às vezes ele precisa ser ensinado a atingir esse resultado. Pra gente entender se esse cliente tá tendo resultado, meu método de sucesso do cliente conta com três pilares. É uma engrenagem. O primeiro deles é resultado positivo, resultado. Depois, satisfação percebida. Porque eu entender a satisfação do cliente, aí eu vou saber, por exemplo, se a expectativa daquele cliente tá alinhada. Bah, esse cliente tá satisfeito, ele tá insatisfeito. Bom, talvez seja uma questão de alinhamento de expectativa, aí eu vou lá e alinho a expectativa. Então, satisfação percebida me dá a noção de que se eu tô entregando o resultado que ele espera ou não. Relacionamento aquecido também é importante nesse processo. Porque o relacionamento aquecido, eu vou conseguir entender coisas que eu não entendo na satisfação. Eu também vou entender a satisfação dele com o relacionamento, conexão. Quando eu tenho um relacionamento com o meu cliente, o que vai acontecer? Esse cliente fica mais íntimo e ele me revela mais coisas. Ele vai me revelar mais da satisfação dele e ele vai me revelar coisas que talvez eu possa usar pra que ele suba um degrau e compre um novo produto ou serviço da minha empresa. E aí eu faço pós-venda, porque ele tá satisfeito em primeiro lugar, porque ele tem sucesso e o resultado que ele tá esperando. Então, eu entendi que é o momento de eu vender um novo produto ou serviço pra ele ter mais sucesso. E naturalmente, sucesso do cliente é um método, uma filosofia pra toda empresa. Porque eu posso ter a perspectiva de sucesso dentro de um suporte. Um dos sucessos é o quê? Resolver o problema do cliente. O que o cliente espera de um suporte? Ele fala, eu tenho este problema. E o suporte vai resolver este problema, alinhando com ele, cliente, eu vou resolver esse problema num prazo de dois dias. E aí, o que acontece com a expectativa do cliente? É que você, como empresa e você como atendente de suporte, por exemplo, vai ter que resolver ou buscar recursos pra resolver o problema do cliente em dois dias. Resolver da forma como ele espera que seja resolvido. Então, você tá fazendo sucesso com o cliente aí, porque você tá entregando o resultado que ele espera. E aí E aí E aí E aí